Nesta quinta, representantes do Consulado Geral da Bélgica participaram do descerramento de uma placa na rua Manuel Ribas que oficializa a entrega do Prêmio de Patrimônio Belga no exterior conferido à Vila Belga em 2017. Para o cônsul Tomás Mais, conhecer a Vila Belga foi um momento marcante. Foi uma oportunidade muito ótima para a gente finalmente conhecer a Vila Belga que ganhou alguns anos atrás um prêmio que a gente veio aqui finalmente para poder entregar para vocês diretamente. Eu conheci a Vila Belga pela primeira vez foi realmente uma oportunidade muito boa para mim e para ver essa herança e sobretudo também para ver essa herança viva que aqui com o BRIC e com os moradores que fazem projetos sociais, projetos econômicos aqui isso é realmente uma honra para nós poder visitar. O passeio realizado pelas ruas da Vila Belga encantou a comitiva do consulado e mostrou a riqueza histórica do local. A consul honorária Cátia Pinheiro diz que a experiência foi inesquecível. É uma experiência inesquecível assim. Eu como gaúcha representando a Bélgica no Rio Grande do Sul não tinha ideia da existência desse patrimônio que como foi bem registrado não é só o passado, é o presente e o futuro. Então a Vila Belga e toda essa receptividade que nós tivemos aqui, a gente vê pela alegria tanto do pesquisador Marcos Tormes como do consul da Bélgica em São Paulo, o senhor Thomas, a alegria de todos com o calor humano e a receptividade. A Vila Belga é tombada pelo patrimônio histórico e ao longo dos anos foram executados diversos projetos de revitalização do local. Agora a Prefeitura trabalha no projeto do Distrito Criativo, que pretende incentivar a economia e a cultura da região do entorno do Centro Histórico Ferroviário. Legenda Adriana Zanotto